A CIDADE NO BRASIL Irmãos e irmãs, boa tarde. Nós chegamos a um novo Alimento Diário, que são as mensagens da Conferência de Fevereiro de 2021. E nós estamos começando o livro 1, semana 2, cujo título é Coluna e Base da Verdade, do irmão Ezra Mar. Vamos discorrendo dia após dia. Essa semana vai discorrer principalmente sobre a Igreja, a Coluna e Base da Verdade. Primeiro porque vivemos um tempo em que a mentira impera, e a mentira está tão comum nos nossos dias, fake news, tudo isso é fruto da operação do erro, do mistério da iniquidade. Isso vai acontecer e vai só intensificar e vai ganhar espaço. E nós, irmãos, nós como Igreja, nós devemos ser aqueles que remam contra a maré, remam contra a corrente, contra a correnteza. Nós não somos deste mundo. Nós temos uma missão, a Igreja, coletivamente, tem uma missão de ser base e coluna da verdade. Então, nós é que sustentamos, damos a sustentação à verdade. E o que sustenta isso daí, primeiro, é a fé, segundo, a verdade, terceiro, a palavra da verdade, quarto, os ensinamentos saudáveis, saudáveis, sãs palavras. Vamos rapidamente falar o que é cada um. A fé é o conteúdo da economia de Deus neotestamentária. Então, aqui, tudo que está dentro da fé é o plano de Deus, é a economia neotestamentária de Deus. E esse plano de Deus envolve muito o homem. Praticamente, é feito, é desenhado para o homem. E a verdade, nós aqui, a verdade para nós é uma realidade. É uma realidade divina. Não é um monte de doutrinas, tratados, mas é realidade que é o nosso próprio Deus. E depois nós temos a palavra da verdade. A palavra da verdade é um veículo onde transporta a fé, cujo conteúdo é a verdade, a realidade, para nós. Isso daí, palavra da verdade é um antídoto muito forte contra o declínio da igreja. Além da palavra da verdade, nós temos também os ensinamentos saudáveis, que na Bíblia diz que são sãs palavras. Essas sãs palavras são os ensinamentos saudáveis. Por que saudáveis? Porque ela está cheia de vida de Deus. Então, essa palavra da verdade, ela infunde a vida de Deus, a vida e a natureza de Deus para dentro de nós. E é a vida que vai levar a cabo a economia de Deus. Então, podemos extrair alguns pontos da primeira Timóteo, da primeira epístola aos Timóteos. Primeiro ponto, Paulo queria dar de uma advertência contra a apostasia e o declínio da igreja. Segundo ponto, ele enfatiza a vida normal da igreja, um viver pessoal normal, no caso do Timóteo, e também um viver normal nas reuniões. Então, isso é muito importante para se manter a vida normal da igreja. E terceiro ponto é a administração da igreja. Nós temos os presbíteros, temos os diáconos e temos as funções de cada um. Temos no quarto ponto os procedimentos e orientações na igreja. Primeiro Timóteo 3,15, quando Paulo diz assim, Se eu tardar, como se deve se proceder na casa de Deus, que é a coluna e base da verdade. No quinto item, fala da função da igreja. Uma das funções da igreja é expressar Deus em nosso viver. Então, o grande mistério da piedade, no versículo 16, de 1 Timóteo 3, ali se refere a Deus manifestado na carne. Ou seja, se nós temos a fé, se nós temos a verdade, se nós temos a palavra da verdade, Tudo isso tem um resultado, um fruto que é viver de acordo com o viver de Deus. Então, nós temos o grande mistério da piedade que nada mais, nada menos do que viver Deus no nosso viver. E o sexto ponto que podemos extrair da primeira epístola aos Timóteos são exortações pessoais. Muitos chamam que isso são epístolas de pastoreio, pastoral. E para nós aqui, são exortações pessoais, são ajuda pessoal para Timóteo, pessoa de Timóteo, e o objetivo dele é cuidar dos irmãos. Tudo isso, com vistas a formá-lo um bom ministro de Cristo Jesus. Conclusão de segunda-feira, o Senhor deseja que desfrutemos e experimentemos a verdade como a realidade e vida. A verdade aqui é realidade e vida. Na terça-feira, aqui temos, então, Deus é a verdade e a realidade. Isso é muito importante, porque no mundo existe um movimento de desqualificar Deus como a verdade. Então, vem com a narrativa de desconstruir Deus como a única verdade absoluta. Então, eles tentam convencernos de que Deus é relativo, mas para nós isso não é verdade. A nossa verdade é que nosso Deus é a única verdade absoluta em todo o universo. Ele é a única verdade. Por isso que nós estamos aqui e a igreja tem essa missão de levar adiante esta verdade para o mundo como o Evangelho. Então, por isso que a igreja é a coluna e base da verdade. O Senhor nos deu o Espírito, esse Espírito que o Senhor nos deu é todo inclusivo, esse Espírito é para nosso desfrute e isso daí não é para discussões, não é para a gente ficar brigando, discutindo com outros irmãos, com outras pessoas que estou certo e você está errado. Nada disso. Isso daí é para experimentarmos Cristo e desfrutá-lo. A palavra de Deus é verdade e a realidade. Nosso Senhor é a verdade. Então, vocês podem ir em João 14, 6 e João 17, 17 que está citado aqui no Alimento Diário. E Deus é real quando o experimentamos. Glória ao Senhor. E continuando, a igreja tem essa, a igreja, falando da igreja, a igreja é que sustenta a verdade. Então, tem uma base firme para dar sustento ao todo edifício e esse edifício é a igreja. A fé, o amor e a esperança é que sustenta, é sustentada pela verdade. Então, são três pilares da vida da igreja, que é a fé, o amor e a esperança da nossa estrutura, isso que sustenta, é sustentado pela verdade. Então, o conteúdo da verdade em 1ª e 2ª Timóteo, são sete itens aqui. Temos o primeiro item, a fé objetiva. 2º, a verdade. 3º, são os ensinamentos. 4º, vida. 5º, piedade. 6º, fé, nossa fé subjetiva. E o sétimo, consciência. Aqui fala assim, os três primeiros itens são objetivos, estão fora de nós. Os últimos três itens são subjetivos. Então, a primeira, a fé, objetivo, verdade também é objetivo, são os ensinamentos, também são objetivos. os últimos três itens são subjetivos. Quais são? Piedade, é subjetivo. A fé, tem a fé subjetiva. E tem a consciência, também é subjetiva, que está dentro de nós. O 4º item, que é a vida, a vida aqui é a vida eterna, a vida incriada, a vida de Deus, a vida incorruptível, a vida indestrutível, a vida, não tem como acabar com essa vida, é eterna. É o elo que liga os itens objetivos com a nossa esperança subjetiva. Então, a vida que une os aspectos objetivos com os aspectos subjetivos, né? É o meio e o poder que nos capacitam a levar a cabo a realidade da fé, da verdade e dos sãos ensinamentos. Na quarta semana, nós temos um desenhinho que, deixa eu explicar rapidamente, né? Aqui, nós temos o círculo, círculo, né? Do lado esquerdo, representa a fé objetiva, que são a pessoa e a obra de Deus. Aquilo em que nós cremos, né? Do lado direito, há três círculos concêntricos, né? Que representam as três partes do ser humano, o corpo, a alma e espírito. No espírito, né? A parte mais interior do homem, está o pequeno elemento chamado fé, que é a fé subjetiva. O objetivo do plano de Deus é colocar a fé objetiva dentro da nossa fé subjetiva. Para isso, precisamos estar conectados com ele. O transporte dessa fé se dá por meio de um, entre aspas, aqui, caminhãozinho, porque na figura nós temos um caminhãozinho que leva a fé até fé subjetiva, né? Que na figura representa a verdade. A fé, como é que surge a fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? Conforme nós lemos, né? Assim, a fé vem pela pregação. A pregação pela palavra. Está em Romanos 10, 7. Em outras versões, diz que essa pregação é ouvir, ouvir da fé. Então, primeiramente, caminhãozinho carregado da palavra de Deus, objetivo, e chega ao nosso ouvido. Então, nosso ouvido, né? Recebe ou não recebe? Se receber, então, né? Ele será beneficiado. E por isso que há versículos que dizem, quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Então, se você tem ouvido, então você deve ouvir. E aceitar, abrir a porta para a entrada dessa palavra. A fé é o conteúdo da economia de Deus, ou seja, é o próprio Cristo, né? Então, aqui, depois, vai para a nossa alma, né? A nossa alma, que tem o principal membro, né? O principal item, da nossa, a principal parte da nossa alma é a mente. Então, a mente avalia, né? Mas a mente tem também, tem três, três partes, né? Tem a mente, a vontade e a emoção. Então, a mente leva, avalia e passa para a vontade. Vontade quer receber essa palavra, uma determinação. E a emoção gostou dessa palavra. Então, a mente aceita e essa palavra, então, passa por ouvido, passa pela mente, pela alma e vai para o Espírito nosso, que antes era o Espírito humano, que agora é o Espírito humano mesclado com o Espírito de Deus, se formam, então, dois Espíritos tornando-se um só Espírito, né? Então, a fé, finalmente, através desse caminhãozinho que é a palavra, descarrega, então, a fé objetiva do nosso Espírito, aí produz a fé subjetiva. Isto é claro? Por que que a gente repete, fala de novo sobre esse tema que vocês já estão cansados de ouvir? Irmãos, é muito importante que a gente fale sempre, porque nossa memória é muito curta, sempre está esquecendo das coisas e você não está ouvindo só para você, você está ouvindo para você e para as pessoas, né? Se um dia alguém te perguntar o que é a fé e você vai ah, ah sim, a fé, hum, deixa eu pensar, hum, não pode ter dúvidas, você tem que estar com a resposta na ponta da língua para poder ajudar essa pessoa e que essa fé objetiva se torne sua fé subjetiva, não é verdade? então, vamos por item, a primeira, a primeiro item, né? Nós estamos no semana dois, quinta-feira, essa semana só dá para falar de três itens, daqueles sete, tá? Então, vai falar da fé, vai se falar da fé, né? Vai se falar da verdade, a fé, a verdade e são os ensinamentos, tá bom? Então, se tratando de fé, a fé é composta de Deus, Cristo, o Espírito, a vida divina, a igreja, o reino e Nova Jerusalém. Então, na própria item da fé, nós temos sete itenzinhos aqui, sub-itens, né? Quando é bom você saber isso, porque olha só o que existe na fé, o que está, o conteúdo da fé, é Deus, né? Cristo, a sua obra, também, o Espírito, a vida divina, a igreja, o reino e Nova Jerusalém. Está tudo na fé, né? Todo, toda a economia de Deus neotestamentária está aí. depois, com relação a Cristo, temos a obra de Cristo que é fundamental para a vida cristã, né? Então, a obra de Cristo na redenção, né? Tem o aspecto de encarnação, viver humano, seus sofrimentos, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão tornando-se o Espírito que dá vida. Vou repetir, então, a obra de Cristo, né? Na redenção, é que ele se tornou homem através da encarnação, viveu o viver humano totalmente o homem, né? Perfeito, e ele também sofreu muito por esse viver humano aqui, né? Sofrimento de Jesus, né? E depois experimentou a morte por nós pecadores e ele foi sepultado, o seu velho homem morreu, né? Aqui está a prova e graças a Deus que ele não ficou na morte, ele ressuscitou, né? Deus o ressuscitou, isso é uma indicação que Deus aprovou a sua obra, né? Sua encarnação, o seu viver humano, Deus aprovou seus sofrimentos, né? Sua morte, seu sepultamento e finalmente Deus o ressuscitou, né? Como que aprovado, né? Todo o que ele fez. Ele se tornou, então, o Espírito que dá vida. Isso tudo tem a ver com a nossa plena salvação. E para a nossa plena salvação, primeiramente, ele é a nossa propiciação. primeiro de tudo, ele que veio, ele veio nos oferecer, né? Esta salvação para nós. Nós não tínhamos condições de nos salvar, nós estávamos muito longe de Deus, distante, e tínhamos uma dívida impagável com Deus, mas nosso Senhor, graças ao Senhor, ele se tornou, ele se ofereceu para ser a nossa propiciação e perdão dos nossos pecados, a regeneração, pela regeneração, nos tornamos uma nova criatura, e também a justificação. Depois, Romanos 5, 10, a parte B, ele diz assim, muito mais, uma vez reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós morremos com Cristo, né? Essa morte de Cristo representou a nossa reconciliação com Deus, porque a morte de Cristo nos propiciou a reconciliar-se com Deus. Então, uma vez nós reconciliamos com Deus, então nós recebemos a vida de Deus dentro de nós, e a partir de agora, o processo da salvação é pela vida, é a vida de Deus que está dentro de nós agora, né? Então, é a vida de Deus que vai nos salvar completamente, porque o processo de salvação não é só a regeneração, é muito mais do que isso, né? Por isso, na vida da igreja, então, na vida da igreja experimentamos essa salvação pela vida de Deus, né? Então, a progressão da justificação subjetiva, né? Nós temos, então, a santificação, a transformação, conformação e glorificação. Tudo isso está dentro da fé. Maravilha, né? Muito bom isso, muito rico, muito rico, né? Aqui, tem alguns versículos que fala, exemplos da fé objetiva e da fé subjetiva. Eu não vou ler todos, aqui só vou citar para vocês em casa, com calma, lerem todos esses versículos. Vou citar, por exemplo, 1 Timóteo 1,19 fala de fé e a fé. São dois, fé subjetiva e a fé objetiva, né? 1 Timóteo 2,7b, na fé. Isso daí é objetiva. 1 Timóteo 3,9b, mistério da fé também é objetiva. Fé aqui é objetiva. 1 Timóteo 4,6b, palavras da fé também é objetiva. E em Tito 1,1b, fala-se de promover a fé. Então, essa fé é objetiva. Muito bom, né? Então, vamos para sexta-feira. Sexta-feira, vamos tocar no segundo item que é a verdade. A verdade, nós já vimos que é a realidade, né? Precisamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o Senhor Jesus, você vê, vamos lá para o Mateus 28. Mateus 28, Mateus 28, 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma coisa, né? De receber a vida de Deus. E segundo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Então, esse versículo 20, a segunda parte, primeiro, é salvar as pessoas e segundo, é levar essa mesma pessoa ao pleno conhecimento da verdade, que é o pleno conhecimento da realidade. Quem é Deus? Deus, na verdade, Deus é abstrato, né? Deus, no Velho Testamento, ninguém, ninguém viu a Deus, né? Somente Moisés, mas mesmo assim, não podia fitar no rosto de Deus, na face de Deus. Então, mas quem tornou Deus real, né? Foi o Cristo, foi o Filho de Deus, quando Ele veio aqui para ser homem. Então, ninguém podia, ninguém sabia quem era Deus e Deus habitava em um lugar inacessível ao homem, né? Mas o Filho veio em corpo, né? Então, é a corporificação de Deus. Agora, Deus se tornou real. Quem olha para o Filho, olha para o Pai. O Pai estava dentro do Filho. Então, o Filho, Cristo, é a corporificação de Deus, tornou Deus real para nós. Agora, Ele está aí, não é? Não é mais abstrato, agora se tornou real, concreto, graças a Deus, né? E a igreja, esse mistério da piedade, não é? É Deus manifestado na carne. Então, graças ao Senhor que hoje nós temos essa realidade verdade como verdade, né? Mas, e aqui, o irmão, autor do Alimento Diário, nos alerta para nós não entrarmos em discussões nenhuma. Eu acho que vale a pena ver alguns dos versículos. Vamos ver, é 1 Timóteo, 1 Timóteo 1,3. Diz assim, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permaneceses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem diferentemente. Então, cuidado com os ensinamentos diferentes. E também em 2 Timóteo 2,16 a 18. 2,16 a 18. Ele diz assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Imeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Então, irmãos, esses versículos são uma advertência para nós. Aqui no 16, eu queria só para felicizar com vocês. Os falatórios inúteis. Na vida da igreja, devemos evitar ao máximo falatórios inúteis. Na igreja, só falamos palavras para a edificação. Palavras que sejam boas para a edificação. Não outras palavras. profanos, palavras inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. O impiedade é contrário de piedade. Se você não pode expressar um viver que expressa Deus no seu viver, então, para que se envolver nessas coisas? a vida da igreja não é lugar para isso. Devemos evitar falar essas coisas. E o antídoto contra o declínio da igreja está aqui, é o pleno conhecimento da verdade. Então, à medida que você conhece a Deus pela vida de Deus, mais você está imunizado contra estas coisas que levam ao declínio da igreja. Então, nós não podemos aceitar essas coisas que entrem na vida da igreja, porque a igreja tem uma missão muito importante de Deus, que é a coluna e a base da verdade. E ele continua no sábado de a gente evitar contendas e falatórios inúteis e profanos. em 2 Timóteo 2,14 diz-se de contendas de palavras. 2,16 diz-se evita contendas. Então, havia muita discussão na época. E 2 Timóteo 2,17 diz-se que essas palavras de impiedade corroem como câncer. Câncer é uma gangrena que trava a circulação e aí apodrece os membros. Segundo Timóteo 2,23 diz-se questões insensatas e absurdas. É muito pesado essas palavras aqui. Questões insensatas e absurdas que engendram contendas e questionamentos. O caminho de trazê-los de volta ao caminho correto da verdade. né? Então, segundo Timóteo 2,25 disse-se que para disciplinar com mansidão os que se opõem. Não é para discutir a razão, mas com mansidão disse-se não se irritar com as pessoas, né? Não ter pavio curto, mas com mansidão trazer de volta a pessoa, né? Tito 1 diz-se que devemos sempre promover a fé pela palavra da verdade. E finalmente, nós chegamos ao terceiro item que é o são os ensinamentos. Então, nós temos a fé aqui, a própria verdade, a verdade, o conteúdo e a realidade da fé. A fé e a verdade precisam ser transmitidas a forma são os ensinamentos são. aqui, ensinamentos de apóstolos, de profetas, evangelistas, pastores e mestres, são homens dons que trazem esses ensinamentos saudáveis para nós. Nós temos também palavra fundamental na vida da igreja e palavra profética. Graças ao Senhor, cada final de semana nós temos duas mensagens na nossa realidade, duas mensagens proféticas, né? E, por fim, ensinamentos saudáveis são ensinamentos cheios de vida, né? Então, esses ensinamentos são derivados de palavra profética. Então, quando os irmãos falam uma palavra profética e nós levamos a ruminar em nossas reuniões, né? Quando nós falamos de novo essas reuniões para podermos, então, digerir melhor essa palavra que seja ensinamentos saudáveis. Amém? Ó Senhor Jesus, o caminho, o caminho, então, é perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, como diz Atos 2, 42, e sãs palavras que são palavras cheio de vida, né? cheio de saúde espiritual. Então, termino aqui com 2 Timóteos 1,13, mantém o padrão das sãs palavras. Então, essas sãs palavras, volto a repetir, são palavras saudáveis, são essas palavras saudáveis originadas pela palavra da verdade. e Tito 2,8 fala-se de linguagem sadia, olha só, que no nosso dia a dia, na nossa vida da igreja, esteja somente linguagem sadia, porque essa linguagem sadia é que promove a fé entre os santos. Muito obrigado. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.